Não é exagero dizer que começar um negócio próprio do zero pode ser uma das coisas mais difíceis que você fará na sua vida. Mas por outro lado, pode ser também uma das melhores coisas que você fará e que te trará satisfação e realização pessoal. Se você tem pouco dinheiro para empreender, isso poderá sim tornar mais difícil ou até impossibilitar a abertura de certos tipos de negócios. Mas saiba que é possível sim empreender com pouco dinheiro, desde que você planeje e se prepare com antecedência. E o fato de você clicar nesse vídeo já demonstra que você tem espírito empreendedor. E é para você que preparamos este vídeo com 6 passos essenciais para começar a empreender em 2022, do zero. Bem-vindo ao canal Monetizando Negócios. E vamos direto aos 6 passos para empreender do zero. A começar por passo 1. Avalie-se. Antes de definir a ideia de negócio que você seguirá, você deve se avaliar, fazer certas perguntas a si mesmo, a fim de identificar o tipo de negócio que se encaixa melhor com o seu perfil. Porque por mais que você queira ter um negócio que seja lucrativo, se não houver satisfação naquilo que faz, nunca se sentirá completo e realizado. Se faça as seguintes perguntas. Quais são as minhas habilidades? Qual a minha maior paixão? Qual a minha área de especialização? Quanto estou disposto a investir num negócio, tendo em vista que pode não dar certo? Estou de fato pronto para ser um empreendedor? Essa última pergunta pode ser a mais importante, pois é necessário que esteja ciente dos desafios que virão, que nem tudo são flores no caminho para o sucesso de um negócio. Você não terá garantia de um salário no fim do mês. Você só terá férias e um décimo terceiro se você próprio se planejar para isso. Tudo dependerá de você e você será o único responsável pelo sucesso do seu negócio. E não os clientes, não o mercado, o governo ou o que quer que seja. Tenha isso em mente. Passo 2. Pense na ideia de negócio. Respondendo às perguntas anteriores do passo 1, ficará mais fácil para você identificar ideias de negócios que vão de encontro às suas paixões, experiência e ou especialização. E aqui não se cobre tanto. Não espere ter uma ideia genial que irá revolucionar o mundo ou reinventar a roda. Você pode sim ser bem sucedido com alguma ideia mais simples, apenas adaptando o que já existe. Digamos que você queira montar um negócio local, como um restaurante. Você pode abrir um restaurante vegano, de comida asiática, ou churrascaria em uma cidade ou bairro que ainda não tenha outro do tipo. Ou talvez algo que seja popular na região, como uma pizzaria, mas com sabores e ingredientes diferenciados, como pizzas gourmet. Mas eu sei que falar é fácil e ter uma ideia que combina com você, que funciona na sua região e ainda que caiba no seu orçamento, não é fácil. E por isso vou deixar um link aqui na descrição de uma página do Sebrae que contém mais de 300 ideias de negócios. E além das ideias, o Sebrae traz informações sobre o mercado dessa ideia de negócio, como deve ser a estrutura física, os custos envolvidos, aspectos legais e diversas outras dicas. Tudo informações que te ajudarão nos próximos passos. Passo 3. Pesquise o mercado. Esse é um passo essencial onde muitos empreendedores e iniciantes pecam. Antes de decidir investir em um negócio, você precisa saber se há demanda para o produto ou serviço que você deseja ofertar. Isso envolve perguntar para o seu público potencial se eles comprariam o seu produto ou serviço. Você pode fazer isso pessoalmente, entrevistando as pessoas ou através das redes sociais. Uma ferramenta gratuita e muito boa para criar pesquisas é o formulário do Google. Além disso, você deve investigar seus concorrentes para saber como é o produto deles, a forma de atendimento, quanto cobram e o que oferecem como diferenciais. Pois para crescer e ganhar espaço em um mercado que já existe concorrência, você precisa se destacar de alguma forma. O que você oferecerá que os seus concorrentes não oferecem? Será um produto de melhor qualidade? O atendimento personalizado? O maior número de opções para o cliente escolher? Será o preço mais baixo ou atenderá um público mais específico, nichado? Se pergunte, por que o cliente comprará de você e não do seu concorrente? O que torna o seu produto ou serviço mais desejável? Além disso, você precisará ver os aspectos legais do seu negócio. Seu negócio pode ser instalado no local onde você deseja? Quais licenças são necessárias e quanto custam? Você conhece as normas específicas e cumpre os requisitos? Nessa etapa, pode acontecer de você perceber que o negócio que você idealizou não é viável, o que é muito arriscado. Se for o caso, refaça os passos 2 e 3. Passo 4. Faça seu plano de negócio e planejamento financeiro. Pesquisa feita? É hora de montar seu plano de negócio e planejamento financeiro. O plano de negócio é basicamente um roteiro do que a sua empresa precisará para iniciar as atividades. E permite a você restringir seus erros no papel e não cometê-los no mercado. Nesse plano deverá constar o nome da empresa e ramo de atuação, estudo do mercado e da concorrência, descrição do produto ou serviço que irá vender e seus diferenciais, definição do seu público-alvo, para quem você irá vender, o modelo de negócio e o plano operacional. Aqui entra questões como se a empresa terá funcionários ou não, quem serão os fornecedores, os canais de venda, relacionamento com o cliente, procedimentos internos, entre outros. Plano de marketing, como e onde que a sua empresa será divulgada e o plano financeiro. O planejamento financeiro é essencial para a sobrevivência e viabilidade do seu negócio. É imprescindível que você conheça todos os custos envolvidos, não só para abertura, como também para manter o seu negócio financeiramente saudável, obtendo lucro. Para isso, você precisará conhecer os gastos de formalização, aluguel de espaço, taxas e impostos, compra de insumos, equipamentos e máquinas, aquisição de estoque, desenvolvimento da marca, criação de website, embalagens, ferramentas, salários de funcionários, contador... Enfim, a lista é grande e pode variar muito de acordo com o tipo de negócio que você planeja montar. Mas é um planejamento que não pode faltar, hein? Principalmente para aqueles que têm pouco dinheiro para colocar no negócio. Passo 5. Formalize seu negócio. Sim, esse é um passo fundamental, hein? Se você quer crescer, ter mais e melhores clientes, ter acesso a crédito e comprar dos melhores fornecedores, você não pode nem cogitar trabalhar de forma informal. Se você ainda não entende do assunto, sobre qual o melhor tipo de empresa abrir, ou quanto custa formalizar uma empresa, nós temos dois vídeos aqui no canal que vão te ajudar a responder isso. Inclusive, para você que tem pouco dinheiro para empreender, um tipo de empresa simples, de fácil abertura e com custo zero de formalização, é o MEI, Microempreendedor Individual. Já temos diversos vídeos sobre o MEI aqui no canal, então se você quer saber mais sobre o assunto, assista o vídeo que deixei aqui na descrição. Passo 6. Desenvolva-se constantemente. Uma das principais características do empreendedor de sucesso é a busca pelo aperfeiçoamento constante. Ele sabe e entende que sempre pode melhorar e aprender mais, não somente sobre o seu produto ou ramo de atuação, mas sobre tudo o que envolve gerir um negócio de sucesso, como gestão financeira, leis e normas do setor, vendas e marketing, entre outros, seja através de cursos de pós-graduação ou de cursos de curta duração. E pensando em quem empreende com pouco dinheiro, é que traremos em breve um vídeo com diversos cursos gratuitos de empreendedorismo, que vão te ajudar muito no começo do seu negócio. E para não perder esse vídeo, quando for lançado, se inscreva e ative as notificações. Sei que surgem muitas dúvidas em quem decide empreender pela primeira vez, então te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Sua dúvida pode ser o nosso próximo vídeo aqui no canal. E falando em dúvidas, agora vamos responder dois comentários deixados por inscritos do canal. O primeiro comentário é do Rafael, no vídeo sobre como investir nos Estados Unidos com pouco dinheiro. Ele quer saber se é necessário ter endereço americano para investir pela Nomad. Rafael, uma das maiores vantagens da Nomad é que a abertura da conta é super facilitada. Com a Nomad você não precisa ter endereço americano, pode abrir conta com RG ou CNH e assim ter sua conta americana em dólar e acesso a investimentos. Segundo comentário é do João Paulo, no vídeo sobre trabalhar na Appen. Ele quer saber como se dá a declaração de imposto de renda do valor recebido pela plataforma. João Paulo, o pagamento da Appen, assim como de diversas outras plataformas de trabalho remoto, se dá em dólar através de uma conta da Payoneer ou Paypal. Por ser um recebimento proveniente do exterior, você deverá declarar via carnê-leão sempre que os rendimentos no mês forem superiores ao R$ 1.903,98, valor esse de 2021. Confira este outro vídeo do canal que explicamos em detalhes, inclusive sobre como preencher o carnê-leão. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do vídeo hoje, curta e compartilhe com quem possa beneficiar desse conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho